A Caráter quis, com estas sessões fotográficas, criar uma identidade muito própria de cada ator, mas dentro dessa identidade existir uma umbrella comum pelo conceito do preto e branco. E quisemos trazer uma peculiaridade muito forte enquanto valor de marca. Portanto, cada ator tem o seu lugar no mercado, temos que criar notoriedade à volta da sua marca e dizer, este é um caráter, esta pessoa é distinta e única. Já não sentia este gosto de ser fotografado há muito tempo e ser durado. Foi muito para além daquilo que eu estava à espera. Eu confesso que fico sempre um bocadinho nervoso quando sou os seus fotográficos. Não estou habituado a isso, a enfrentar as câmaras. Foi talvez a primeira vez que me senti tão avançada de fotografar. Foi muito bom voltar aqui e voltar a ver a família da Caráter. Senti-me em casa. A experiência foi muito positiva, muito trabalhada, preocupada, delicada. Muito boa energia, o styling está certo, a make-up está certa. Trabalhamos em equipa, somos nós que estamos à frente da câmera, mas há um trabalho todo por trás e nós só trabalhamos com aquilo que nos dão, não é verdade? Eu já tinha acesso a sala, independentemente das fotos. A experiência já foi boa para mim, já corrobei porque sentimos extremamente à vontade. É giro sair um bocado da zona de conforto. Todo mundo está atingindo todos os dias. Eu não sou self-aware nesse sentido de minha imagem ir de lugar para lugar, o que faz essa experiência muito diferente, porque você se tornou self-aware. Tivemos a oportunidade de sermos nós próprios, muitas vezes até a personagem mais complicada. Acaba por me fazer também conhecer um bocadinho a minha imagem. Isto faz parte também de ser Arthur, o saber estar exposto sem ter que estar com uma máscara em cima. Foi realmente uma experiência muito fixe porque eu senti a minha própria. Foi uma coisa nova para mim, eu não estou muito à vontade para ir ter uma noção do meu corpo e arranjar uma maneira de estar confortável. E sinto que foi tudo muito natural, foi genuíno. Ele chamou-me as emoções como eu nunca tinha visto antes, porque eu estou acostumada a só rir, ou não rir, mas essas eram como, raw emoções. Numa época em que somos nós, muitas vezes, os fotógrafos, não é a mesma coisa que estar em palco-contexto e há sempre uma fragilidade que depois também é bom para este tipo de registro. Super desafiante no sentido da aceitação. Numa altura em que nós estamos tão habituados aos filtros dos Instagrams e a ser tão maquilhadas em produções, tanto de teatro, como de televisão, como de cinema. E hoje cheguei aqui e eu acho que foi a make-up mais bonita que alguma vez me fizeram, porque sou eu, 100%. Não tenho esfumados muito grandes, nem pestanas palsas, nem grandes fogos de artifício. E sou eu, Catarina Siqueira, atriz inteira, com a minha cara, o meu cabelo o mais ao natural possível, um trabalho incrível. Isso cria-te este ambiente boé familiar que te permite ser, não é? Que é quando nós somos, é quando estamos em família. Cada um de nós tem a sua personalidade, depois vai ativando personagem para personagem e de repente estás neste meio familiar e podes ser quem tu és e tens ali a foto perfeita para de repente o realizador ou a realizadora verem e é tipo, é, consigo ver a personalidade desta pessoa só através da foto. Acho que é o mais importante neste portfólio e nestas fotografias, que eu seja eu, que é a juiz, sentir o que é a Marta e não o que é uma produção de moda ou algo do género. E acabou por nos permitir fazer também um bocadinho de ator. É uma personagem que somos nós e aí estamos a representar e a fazer o melhor seguindo as indicações do realizador, neste caso do fotógrafo. Aqui o desafio é tentarmos equilibrar aquilo que nós somos numa personagem intermédia perante uma câmera. E realmente nesse ponto toca-se com o trabalho de ator, não é? Vestir uma pele e mostrar diferentes facetas de nós próprios. Mostrares o melhor de ti num curto espaço de tempo, sem uma personagem, mas com uma personagem. E sendo ator, acho que nós temos essa mais valida. Uma construção muito personalizada, que me levou mesmo para um universo de criação de personagem. Como é que eu passo a emoção sem uma coisa que para mim é tão importante, que é a palavra, que é o texto. E aí entra o Pedro Ferreira e faz um trabalho extraordinário, com pequenos apontamentos, algumas palavras que se tornam mágicas e que fazem os olhos brilhar mais e que fazem aproximar mais da personagem. Música 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 Parece-me ser um fotógrafo com uma grande sensibilidade para o movimento e é interessante trabalhar com o corpo, que é o meu instrumento de trabalho mais valioso. Para ativar o corpo, acho que é uma forma de tentar chegar aos sítios onde eu quero estar, como intérprete. Ao contrário de uma ideia de que na fotografia se encontrasse uma pose, tivemos mais uma coisa em movimento. Então, tem que estar sempre a desmontar uma ideia de que aquilo vai ser captado um momento. Enquanto atriz, acho que os momentos em que transmitimos mais coisas não são os momentos em que estamos a dizer muita coisa ou que estamos a fazer muita coisa. Os mais valiosos são aqueles momentos em que só estamos. E eu acredito que podemos usar estas sessões fotográficas para reproduzir um bocadinho essa sensação de só estar, que é difícil quando há luz, há indicações, há cabelo, há maquiagem. As fotos que sempre são as que são escolhidas são as que você provavelmente pensou de algo. Você tinha uma intenção. Não é só uma foto em que olhas para a frente e olhas para o lado, não. Tem expressão, tem caráter. Perante aquela fotografia, consegues ter mil e uma interpretações. Quando estou a filmar, não estou a pensar, vou me aclarar mais para aqui. Vou tentar dar aqui um bocadinho de sensualidade. Vou aqui fazer uma carita de mal. Mas aqui acaba por ser tudo mais minucioso. Às vezes basta uma ligeira inclinação e já muda um bocadinho a expressão da pessoa e trabalhou-se muito a micro expressão. Era do meu trabalho habitual estar disponível para transmitir e ter a conexão direta com a câmera. Para mim é mais estranho o estático e o muito rígido do que propriamente a cena fluida. Mostrar essa variedade é importante a todos os níveis, porque não fazemos sempre a mesma coisa, fazemos sempre coisas diferentes e assim podes mostrar tudo aquilo que consegues fazer. Na representação total, como trabalho de ator, tenho que dar voz ao meu corpo para que nestas fotografias acho que isso também deve acontecer. Ou seja, o meu corpo também tem que ter força para as fotografias funcionarem. Eu acho que é muito importante esta individualidade para com cada ator e haver um grito físico e estilístico de cada pessoa. Muitas das coisas pelas quais sou chamado incorporo um bocadinho a dança e movimento. A primeira vez estou a conseguir ter fotos no meu portfólio que representam isso. Ter esta equipa a fazer tudo para nos ajudar a passar a nossa mensagem e nos tornar mais acessíveis a quem está do outro lado é muito valioso. A carácter tem esta atenção e nesse sentido eu sinto-me privilegiada. Acho que as fotografias passavam diferentes emoções em diferentes circunstâncias e isso é ótimo para um ator, não é? Eu chamaria a minha relação com o carácter a uma questão de autenticidade. Eu espero que hoje a sessão e o que resultou possam abrir ainda mais as hipóteses de trabalho, sendo que neste momento eu sou uma pessoa e um ator diferente de imagem e é ainda difícil rever-me nessa imagem. Explodiu tudo aquilo que eu estava à espera porque estou extremamente feliz. Foi tudo feito com coração, com alma. Pusemos-nos totalmente ao serviço deste desafio. Nós somos 40 partes de um só que é carácter. Nós somos 40 partes de um só que é carácter.